Olá a todos, sou Elisa Peirano e faço parte do Staff do LACNIC. Vamos continuar o dia de hoje com a sessão do grupo de trabalho Medições da Internet. Esta sessão será feita em inglês, pelo que lembramos que temos interpretação simultânea tanto na sala como remotamente. Comigo está Máximo Candela. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Muito bem. Bom dia a todos. Podemos colocar o slide, por favor. Slides de boas, lindas. Boa feira. Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Máximo Candela e este é o grupo de Medições da Internet, grupo de trabalho. Esta é a primeira sessão do primeiro grupo de trabalho de Medições da Internet do LACNIC. No ano passado fizemos um experimento, éramos um BOF, mas agora somos um grupo de trabalho oficial hospedado pelo LACNIC e LACNIC, coisa que eu agradeço. A meta deste grupo de trabalho é criar uma ponte entre os acadêmicos, pesquisadores de universidades ou do setor privado e o mundo das operações, particularmente sobre medições de internet, análise de dados da internet, ferramentas de coleta de dados. Esses são os tópicos sobre os quais falaremos hoje. Comigo está a incrível Elisa Peirano, como vocês viram antes. Ela é engenheira que trabalha desde 2012 com o LACNIC. Ela está no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Ela trabalha principalmente em análise de recursos de internet e na interconectividade na região do LACNIC. Estou eu, Máximo Candela, sou engenheiro na ETT. Temos trânsito de camada 1 em outros serviços. Principalmente faço automação e monitoramento da rede, que contribui para o campo de pesquisa de medições da internet para ferramentas de open source. Muito importante, já que esse é um grupo de trabalho oficial, temos uma lista, uma mailing list, uma lista de e-mails. Este é o lugar onde vocês vão querer escrever sobre pesquisas de medições da internet, se querem mandar fazer uma pesquisa, uma enquete ou propor um projeto. Isto é onde nós planejamos fazer com que a comunidade se comunique sobre esses tópicos. Claro que é uma mailing list, então, por enquanto, não há muito ainda, mas estamos planejando ter mais material. Nós podemos ir imediatamente para a agenda. Estou realmente feliz de dizer e orgulhoso também que devo admitir que estou surpreso que para ser a primeira vez que fazemos este grupo de trabalho, recebemos muitas inscrições para apresentações, tantas que tivemos que rejeitar 70% delas. Imaginem, desculpe por isso, mas ao mesmo tempo significa que nós pudemos reunir muito bom conteúdo, bons materiais, basicamente, todos eles eram conteúdos revisados por pares, então, de alta qualidade. Juntamos tudo isso na agenda. Temos o professor Fábio Bustamante, nosso convidado especial, depois temos Pedro de Botelho Marcos, Núrul Ademir, finalmente, mas não menos importante, Agustin Formoso. E como já começamos tarde com a nossa apresentação, podemos ir diretamente para o primeiro apresentador. Como eu disse, é o nosso convidado especial, Fabián Bustamante, ele é um professor de ciência da computação na Universidade Northwestern e diretor de pesquisa no Phoenix, uma startup sobre video streaming em escala. Ele é pesquisador em sistemas de conectividade de computadores, trabalha em infraestrutura, em ameaças e desafios contra a infraestrutura. Também trabalha junto com todo esse seu grupo, bom, adquiriu muitos seguidores. Ele trabalha sobre a criticalidade da rede. O professor Bustamante, o palco é seu, ele vai participar remotamente. Olá a todos. Eu sou o Fabián Bustamante. Eu sou o Fabián Bustamante. Sou da Argentina. Sou de uma cidade, um povoadinho. Desculpem, não recebemos o som na cabine. Um minutinho. Bom, estamos há 21 anos trabalhando nisso. Eu vim para os Estados Unidos há algum tempo. Basicamente, fiquei aqui para morar. Deixem-me falar sobre o tópico. O trabalho que eu vou falar é a razão pela qual nos reunimos nos últimos anos. E nós estamos tentando entender tudo isso. Antes disso, tenho a minha pesquisa, que também tem um contexto, abarca um contexto mais amplo. Nosso trabalho, como o Máximo disse, é amplamente experimental. Construímos sistemas e avaliamos esses sistemas. O alcance dos tópicos estão por todo o mapa. Um ponto de atenção aqui. Houve algum problema no som? Voltou? Professor, o seu vídeo foi congelado por alguns segundos, mas também não podemos ver a sua apresentação. Não sei se você pode compartilhá-la. Eu compartilhei, alguma coisa aconteceu aí. Agora o seu vídeo voltou, falta a sua apresentação. Desculpe, hein? Muito bem. Alguma coisa aconteceu com o computador no último minuto. Então, a apresentação não fala muito, mas diz que tem a ver com o conteúdo dos nossos sistemas de computação de escala na internet. Eu venho trabalhando em vários tópicos, um alcance amplo de tópicos. Hoje estamos trabalhando sobre a sobrevivência da internet, ameaças e possíveis respostas aos desafios. Quase tudo que eu faço está motivado por essa luta. E é por isso que tudo que nós fazemos, queremos comprovar que realmente funciona no sistema, no campo. Brevemente, por que as medições na internet, por que nos dão uma ideia? Principalmente porque eu acredito no poder, o acesso, que o acesso é poder. Para o resto do mundo, fora das operações, para avaliar as medições e entender essa evolução e o impacto que tem na sociedade como um todo. E o que eu faço com esses meios? Então, com os meios dos serviços, vou trabalhando com serviços e redes, o cor, as bordas e a parte que pode estar na pilha. E isso vai além de medições básicas. Eu acho que esse problema de capturar uma ampla perspectiva que vai para além da observação simples a olho nu, não pode ser mais claro do que essa rede. É muito complexa, de larga escala, de mais de 6 mil quilômetros, que tem em torno de 1,8 quilômetros, desculpa. E com o FTP, ele diz, tem um cabo de 6 mil quilômetros, vai ser implementado nos próximos anos, conectando Vietnam to ACL. E, como vocês podem ver, vai custar uns quantos milhões de dólares. Essa infraestrutura é conhecida por ser crítica. Tanto a conectividade, a ameaça que nós enfrentamos, desculpem se está funcionando meio, está travando de novo a apresentação. E o vídeo? Ok, voltamos. A ameaça que a internet está enfrentando são os problemas usuais, os números de desastres ou catástrofes aumentam rapidamente. Acho que vocês estão cientes, veem nas notícias que isso acontece realmente. Temos mais de 100 cabos com rupturas no ano, isso gera muitos gastos. Temos como uma espécie de 3 milhões de dólares, mais ou menos, em gastos, em média, para reparar cabos. Apesar do estado crítico da rede, se vocês olharem para os indicadores chaves do campo, vocês vão ver que há muitos documentos que foram emitidos durante o ano. A maior parte deles foram emitidos por nós, foram publicados por nós. Não se entende o estado crítico ou o custo dessa disrupção. Não há clareza sobre as falhas manifestadas. Os cabos são desconectados, se rompem e são desconectados. E pensamos nos últimos anos, vimos um aumento no número de cabos ao longo das camadas da infraestrutura que falhavam. Isso se traduz em falhas que hoje em dia provocam uma série de desconexões. Então, perdemos a conectividade, mas também um aumento de falhas importante. Há uma perda também no desempenho, porque temos que equilibrar todas essas, resolver todas essas falhas. Também não temos um monitoramento global da infraestrutura. Estamos usando de tudo, looking glass, tudo que nós podemos encontrar, mas não há nada dedicado a monitorar a infraestrutura. Alguns anos atrás, focando nesta área específica, estivemos focados nesta área específica, e uma das achadas-chave foi justamente dar uma olhada, foi olhando, descobrimos isso através das camadas, olhando através das camadas, um aumento da opacidade da rede. Temos que entender, então, o que interessa no contexto, o que é crítico. Então, temos que poder mapear os problemas e ver qual é o estado crítico desses cabos. O que importa mais? Se temos um problema, temos que ver qual é a razão principal que está causando esse problema. Então, estamos tentando ver como construímos esse sistema de monitoramento. diante dos problemas que encaramos, o fato de ter qualquer tipo de estrutura, monitoramento de estrutura, depende da consistência e da capacidade de monitoramento. Porque se você está trabalhando e monitorando sempre, você acaba encontrando um LMA, a partir do qual você pode levantar alertas, disparar alertas. O desempenho dos cabos, então, sofrem muito o impacto disso. Bom, o que aconteceu nos últimos anos com a nossa busca entre as camadas? Acredito que, pelos documentos que nós vimos, é muito comum ver um modelo mental excessivamente simples. Encontramos, então, o estado crítico dos cabos e vimos que havia uma série de rotas traçadas. Vimos que, por exemplo, havia um link que ia ser mais longo que o resto. Eu ia olhar, então, para o mapa, fazer um rastreamento para ver qual seria o landing point e chegar, então, ao cabo. O que nós descobrimos foi um long haul. Links de long haul. Isto, no TraceHout, é justamente um só haul. Que se apoiam de três diferentes cabos. Um deles é... Um deles não... Ou seja, é difícil de mapear. Não temos clareza sobre onde está. Isto não é uma coisa estranha. Há muitos links de long haul, de longa distância, que usam a estrutura, a infraestrutura. E temos três ciclos. Temos dados aqui que encontramos. Quase 86 mil links de longa distância, ou LHLs intercontinentais, que fazem a conexão entre 170 países. Vemos aqui os RTTs, entre routers ou roteadores, e os links locais que fazem as conexões entre eles. O segmento é de 70,76 milissegundos, 430 milissegundos, ou seja, há dois links. Um é o duplo do outro, é o dobro do outro. O percentil 70, vocês têm o de 1,5, que tem a ver com segmentos SCN intercontinentais. Temos um modelo que estava perto do ponto de aterrissagem, e tentamos, então, avaliar que tipo de cabos estavam sendo usados. O que vimos foi que havia muitos cabos que estavam muito longe, muito distantes. Alguns estavam a 500 quilômetros longe do ponto de aterrissagem ou pouso, nos landing points. Alguns estavam ainda mais longe que essa distância. Se vocês, aqueles que estão na comunidade dos RIRs, não seja novo, talvez isso não seja novo. O que vocês podem ver aqui é o fato de que está, tudo isso está indo mais para o centro. Por exemplo, em Cairo, é onde temos menor capacidade. E para podermos entender esses pontos cruciais desta rede, eu devo poder fazer um mapeamento de todos os cabos. E por que me importa essa parte crítica? Todos sabem que todo mundo tem uma noção de como deveríamos, uma ideia de como deveríamos fazê-lo, ou reforçar a infraestrutura, ou construir um sistema que possibilitasse consertar isso tudo. Mas temos que ver com muito cuidado onde vamos investir o dinheiro. Agora temos medidas de quanto é crítico. Um é o estresse das rotas. Temos medições a esse respeito. Mas é uma ideia que engana um pouco, porque trata-se de uma fração de rotas que são aplicadas a um cabo determinado. Se eu visualizar as três rotas, eu vou visualizar só uma fração das rotas, onde eu estou em alguns casos, e em alguns casos elas estão baseadas em um cabo específico. Portanto, eu preciso visualizar um mapa, que como eu mostrei, é difícil de visualizar, e seguir as rotas de um ou mais cabos submarinos. Isso é o que fizemos no último ano. É uma rota que vai de Perth para o Rio, e tem um salto com um desses múltiplos links que tem entre Sidney e o Rio de Janeiro. Em um trecho, bom, não é necessário, não tem nenhum cabo que faça uma conexão direta entre Perth e o Rio de Janeiro, certamente. Então, o que nós fazemos é trabalhar sobre supostos, a gente constrói um hub intermediário nos Estados Unidos, identificamos a rota doméstica para isso, e estabelecemos a infraestrutura física, o caminho que seguiria essa rota. O link que eu referi, de 300 milissegundos, vai de Perth até o Rio de Janeiro, é a linha pontilhada. E o que vocês veem em cores é a infraestrutura real que existe por onde se faz esse tráfego. Agora, por que isso é importante? Porque agora eu posso registrar o estresse na rota, eu posso ver quantos destes cabos, eles dependem dos diferentes trechos da via. Nós observamos locais no mundo todo, em diferentes países e mares, e queria lhes mostrar só um caso, porque o tempo é curto. É o caso da África do Sul, tem sete landing points e oito cabos submarinos internacionais. Onde vocês investiriam o seu dinheiro se vocês querem, são o governo da África do Sul e querem proteger o investimento? Para visualizar o estresse das rotas, no gráfico vocês visualizam três cabos que dominam a conectividade da África do Sul, que é coerente com a percepção que nós tínhamos. Temos os A3, WASC, temos o WASC e o ACE. Esses são os três cabos mais importantes de todos eles. E, diga-se de passagem, todos esses cabos, eles chegavam no... O landing point era do lado ocidental do litoral da África do Sul. Por que isso é importante? Porque durante três anos houve uma avalanche no canyon, em agosto, e essa queda de terras, eles colocam, que gerou uma falha em todos os cabos do SAT-3 e do WASC. E, então, isso é, causou uma falha no SAT-3 e nos cabos dessas duas organizações. E isso produziu alterações da internet da África. Portanto, o Kantech informou que um desses cabos... O que aconteceu foi que aumentou a latência, que passou de 150 para 195 milissegundos. Um desses cabos, o AWS... Esse tráfego foi dividido como backup para evitar o dano por esse problema meteorológico. Então, em resumo, isso é o trabalho que nós estivemos fazendo. E procuramos entender a internet como uma infraestrutura crítica para poder garantir o bem-estar da rota. E também para entender o tipo de ameaças e as possíveis respostas. Devemos garantir que seja possível compensar as dependências entre os recursos. Mas isso vai depender também de vocês. É um desafio para um pesquisador de redes poder fazer todos os mapeamentos necessários de todas as rotas e de toda a infraestrutura para entender ou validar qualquer parte desse trabalho. Eu tenho amigos que estão trabalhando nessa área. Por exemplo, o Cloudflare, Telefônica. A gente viu quais eram as rotas. Mas precisamos cooperar entre todos. E também a confidencialidade das rotas nas quais vocês trabalham. são chave para a sociedade toda, que trabalhemos como equipe, que todos possamos entender como é crítico e como podemos garantir o bom funcionamento dos recursos e tem que estar bem mapeados. Eu sou quem fala sobre isso, mas de fato fomos muitos colaboradores, incluindo várias pessoas como várias de diferentes universidades. Muito obrigada, professor Gustavante. Não sei se alguém tem uma pergunta. O senhor tem tempo para responder? Sim, com certeza. Obrigada pela apresentação e os slides. Eu estive fazendo esse tipo de análise, procurando entender os cabos submarinos e todas as rotas, que são os três rauzes por muitos anos. E também vendo as ativações dos diferentes cabos. Eu entendo que é uma tarefa bem difícil, porque precisamos inferir muito e isso se tornou mais difícil. Quando eu fazia isso há uns dez anos, podíamos gerar mais supostos sobre a telecom que tinha investido mais em algum cabo, mas agora é bem mais complicado, porque as empresas de telecomunicações fazem links de backup. Quando tem algum problema, eles fazem arranjos que depois tornam muito mais complicada a análise e é mais difícil inferir. Eu adoraria que a gente pudesse se reunir e conversar. Eu tenho várias ideias sobre por onde poderíamos continuar a pesquisar. Adoro. Eu tenho feito isso por muitos anos e a gente continua fazendo isso. Podemos continuar a conversar. Muito obrigada. Uma grande honra contar com o senhor professor Bustamante. Obrigada por seu tempo. Eu que agradeço. Até mais. O próximo da agenda é Pedro de Botelho Marcos. Ele é professor assistente na Universidade Federal do Rio Grande. e sua pesquisa se foca em medir as diferentes coisas que ocorrem na tomada de decisões. Ele vai falar sobre as propriedades de conectividade dos gestos da América Latina. Obrigada pela apresentação, Elisa. Eu vou apresentar nosso trabalho que estamos realizando sobre os IXPs da América Latina. É um trabalho conjunto que eu faço com os meus estudantes. Joaquim está aqui. Eu vou começar com uma coisa que pode parecer bastante óbvia para quem é operador. E a entrega de tráfego é fundamental nas operações de internet. Isso é bastante óbvio. Temos que ter tráfego crescendo, volumes crescentes de tráfego. Temos que cumprir com os requerimentos e os aplicativos. E procuramos resolver esses requisitos com o roteamento e a interconexão. Os IXPs são um elemento essencial nesse processo. E, de fato, temos muitos IXPs no mundo. E, atualmente, com o PIR em remoto, podemos fazer conexões com todas as partes. E só na América Latina e no LAC-X, temos mais de 100 IXPs. E cada um deles oferece diferentes oportunidades para melhorar o roteamento e o tráfego. Nosso propósito nessa apresentação é contribuir para entender as propriedades de conectividade na América Latina. Hoje vamos falar sobre os resultados ligados aos membros dos AES, que fazem parte dos IXPs, dos prefixos. E também vamos mostrar alguns resultados ligados à cobertura geográfica dos IXPs. E também vamos mostrar como os AES que estão trabalhando na nossa região e estão usando engenharia de tráfego para dar conexões entre o IXP e outro. Mas, antes de entrar em maior profundidade e falar sobre os resultados, eu tenho que oferecer alguns detalhes sobre os conjuntos de dados que vamos usar na nossa análise. Vamos analisar o IXBR de São Paulo e Fortaleza no Brasil, também a Câmara Argentina da Internet, Cabase e o PIT do Chile. Provavelmente, são quatro top XPs na América Latina. Então, o que a gente fez foi confiar no looking glass desses IXPs e XPs, desculpa. E quando o dado não está disponível, então a gente se apoia nos dados dos PCH. Então, o que a gente vai mostrar hoje são dados de 16 de setembro de 2023. E para oferecer informações geográficas sobre os prefixos que esses IPs recebem, nós confiamos nos dados da MaxMind e agradecemos a eles por terem nos dado acesso a esses conjuntos de dados. Vamos começar com os membros e os países dos IPs. Aqui temos um gráfico onde podemos ver três desses... Temos esses IPs, temos três tipos de medições, um para o anúncio de IPv4, outro do IPv6 e outro total. Eu quero destacar que só estamos considerando os membros que estão anunciando pelo menos uma rota no servidor. Então, por isso que teremos 2 mil e não 2 mil e 500. O São Paulo é o maior, seguido de Fortaleza, Cabase e o PIT do Chile. Uma coisa interessante que a gente verificou aqui é que a proporção de membros anunciando rotas IPv6 na Argentina é mais pequena quando comparados com os demais IPv6. E quanto aos países e os membros, depende do XP, mas pode ser entre 10 e 32 países que estão anunciando. Em todos eles, o mais popular é o país do XP para fazer esses... E depois, seguido dos Estados Unidos, porque temos as CDNs e os outros provedores de nuvem para prover tráfego. Passando para os AS que podemos chegar via IXPs e os AS que estão propagando rotas com os membros dos IXPs, aqui temos novamente os números, duas barras para cada XP, o azul para IPv4, o vermelho para IPv6. E é interessante que Fortaleza tem a quarta parte dos membros conectados a São Paulo, mas a quantidade de clientes é quase a mesma comparada com São Paulo. E acontece que o alcance de ambos é mais ou menos o mesmo, apesar da diferença no número de membros. E também que para o Chile, temos que para a coluna de IPv4, é mais ou menos a mesma que de São Paulo e Fortaleza, embora eles tenham menos membros que São Paulo e Fortaleza, mas é bem maior do que o IPv6. Então, tem muitos anunciando o IPv4 no Chile, mas não o IPv6. No que diz respeito a onde estão os prefixos que são anunciados, o que a gente pode observar é que São Paulo é o maior, seguido de Fortaleza, e para a IPv4 temos o Chile. Quanto aos prefixos que são visíveis no servidor de rotas, em São Paulo e em Ceará temos prefixos brasileiros e prefixos geolocalizados nos Estados Unidos. E como eu já falei, fizemos a geolocalização baseado no MaxMind, então é dos bancos de dados deles, para a cabase, a maioria dos prefixos estão na Argentina, seguidos do Brasil. E para o Chile temos algumas diferenças nos prefixos IPv4, a maioria estão nos Estados Unidos, seguidos do Brasil. E para o IPv6 temos a maioria dos prefixos no Brasil, seguido do Chile. E isso foi bem surpreendente para nós. Agora vamos ver a parte da engenharia de paths, ou de caminhos. A gente viu que muitos prefixos são anunciados por múltiplos IXPs. Então, a gente foi olhar onde encontramos rotas mais curtas para os prefixos. Então, primeiro fizemos para IPv4 e depois para IPv6. Aqui temos seis barras que comparam todos os pares de IXPs que podemos ter. Brasil, São Paulo e Argentina, São Paulo e Chile e assim por diante. E temos três diferentes cores para cada barra. A azul é quando tem o mesmo tamanho em ambos os IXPs. O vermelho é quando é mais curto, no da esquerda. E o amarelo é o menor que o do lado B. Então, essas são as coisas que a gente vê com a comparação de IXPs. Então, a primeira é que quando a gente compara os brasileiros entre eles, e o IXPs do Chile, é mais ou menos a mesma coisa da quantidade de prefixos anunciados. Mas quando comparamos os três IXPs com a Argentina, o da Argentina, na maioria dos casos, tem caminhos mais longos para os prefixos que são disponíveis em ambos os locais. Se a gente vai ver os resultados para IPv6, a gente pode ver que o número de prefixos anunciados em ambos IXPs é pequeno. Apenas no Brasil temos, assim, uma grande presença de IPv6. E o tamanho do caminho é mais ou menos o mesmo, porque é um prefixo anunciado em Camana 1. Voltando para continuar com as práticas de engenharia, essa primeira análise, nós procuramos entender os AACs que estão conectados a múltiplos IXPs e vamos ver como eles vão ter a performance. Então, temos aqui, esses são os dados que nós temos. Podemos usar anúncios selecionados e nós não podemos usar o de grandes comunidades e outros valores. Então, nossa análise é um pouco limitada neste caso, mas primeiro fizemos para a IPv4, temos todos os pares de XPs, temos o número de AACs presentes em cada local e temos quatro diferentes colunas. A primeira é que não tem preferência visível, que seria o mesmo prefixo, o mesmo ASPath para todos os locais. O AS sempre dá preferência o IXPA ou dá preferência sempre o IXPB e às vezes prefere os ambos. Aqui temos os números. Tem duas coisas importantes a serem destacadas. Toda vez que um AS oferece preferência ao IXP, em geral é o maior no que diz respeito aos membros e aos prefixos. Então, os AS estão preferindo o maior, mas a maioria dos AS estão preferindo o maior. E tem muitos casos onde os AS preferem um dos IXPs e outros preferem o outro. E para a IPv6, também observamos resultados similares, ou você prefere o maior, ou você prefere um ou o outro. A próxima parte da análise que vamos mostrar são as técnicas que os AS estão usando para estabelecer as preferências para um IXP ou outro. Só podemos fazer para coisas limitadas. Então, as técnicas de engenharia de tráfego mais populares são as que mostramos nesta tabela. Então, temos diferentes colunas. Uma pode ser que use uma técnica única com ASP prepending ou um mais específico, só seletivo, outros combinando todos eles com preferência para um IXP ou outro. O que temos aqui é a concessão da comparação entre os dois ASPs brasileiros. O AS tem de usar anúncios seletivos ou uma combinação de anúncios mais específicos para dar o prefixo para um ISP ou outro, um ASP ou outro. O ASP brasileiro, ou seja, nós observamos aí foi que algumas das possibilidades que estão usando na maioria dos casos estão usando uma só técnica e as mais populares mostram o prefixo seguido pelos anúncios selecionados e pelo prepending. Então, usam as três técnicas para dar preferência a um ASP em particular. Para o IPV6, também fizemos essa análise, é a mesma tabela, mas para o IPV6. AS com o IPV6. Para todas as combinações, com exceção da brasileira, tivemos aqui o mesmo resultado da análise anterior. Combinação de ASPs, alguns selecionam apenas uma técnica, outros são mais seletivos, outros selecionam o prepending, mas para o IPV6 não encontramos AS dando preferência a todos os que estão usando preferência. Vamos, bom, sobre a conectividade na América, o que nós descobrimos foi que os membros que são da maioria dos países dos IXPs seguidos pelos AS internacionais sediados nos Estados Unidos, mas não necessariamente sediados lá, em geral, os prefeitos anunciados em múltiplos IXPs têm o mesmo comprimento do PAF do AS. A maioria dos ASs apresentam o tráfego, usualmente de múltiplos IXPs. A maioria dos ASs estão usando anúncios seletivos ou mais específicos para indicar a preferência ou, às vezes, uma combinação de múltiplas técnicas para fazer isso. Como isso, eu concluo a minha palestra. Por favor, podem fazer perguntas no idioma que vocês escolherem. Muito obrigado, Pedro. Temos perguntas? Alguma pergunta? Ninguém faz perguntas? Tem certeza? É a última oportunidade para fazer uma pergunta? Muito bem. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Vamos passar diretamente ao próximo expositor. Um aplauso para ele. O próximo apresentador é Nurul Ademir. Vai nos unir remotamente. Nurul Ademir é um pesquisador de cibersegurança no Instituto Alemão. Ele faz análises de cibersegurança e medições. Além de trabalhar ativamente, contribui como analista em projetos de open source, como o ATTP Archive. Seja muito bem-vindo. O palco é seu. Ele vai apresentar sobre a reprodutibilidade e a replicabilidade das medições. Obrigado. Alô? Estão me ouvindo? Alô? Sim, Nurul. Estamos ouvindo você. Conseguem me ouvir? Sim. Podemos ver a sua apresentação também. Desculpem. O zoom caiu. Vou compartilhar novamente. Vocês vão poder ver, então, a minha apresentação. Será que vem agora? Vocês podem ver a minha apresentação? Sim, nós podemos ouvi-lo e ver a sua apresentação. Será que eu posso ouvir? Se vocês estão vendo a minha apresentação e me ouvem? Sim, sim, sim. Confirmo que podemos ver a sua apresentação. Pode ir em frente. Muito bem. Obrigada por me convidar para vir. Eu sou pesquisador no Instituto Alemão. Vou apresentar o meu estudo sobre a exploração da complexidade da web e seus impactos nas medições da internet. Foi um documento publicado no ano passado. O que nos ajuda a entender e quantificar as tendências e conduzir medições usando técnicas e metodologias diversas? Além disso, nosso trabalho é muito dinâmico e sabemos que a web é dinâmica e queremos poder comparar todos os estudos e saber até que ponto os experimentos podem ser reproduzidos ou replicados. Quais são as nossas contribuições? Diretrizes para medições da internet e também uma pesquisa sobre 117 documentos ou documentos técnicos e experimentos usando 25 configurações e também uma pesquisa sobre as configurações de medições. Além de resultados sobre essas configurações. Em primeiro lugar, algumas definições. Temos princípios de reprodutibilidade, replicabilidade e repetibilidade. De acordo com a ACIM, a reprodutibilidade de um experimento feito pela mesma equipe e pela mesma configuração do experimento. Isso seria a reprodutibilidade e a replicabilidade seria a mesma equipe com diferente configuração e a repetibilidade seria a diferente equipe e mesma configuração. Isso é essencial para a nossa análise. Isso nos permite verificar e comprovar a existência dessas variáveis. A literatura usada se apoiou em conferências, em enquetes sobre boas práticas. Nós criamos, então, as boas práticas com base nesses documentos técnicos publicados. Vocês podem encontrar documentos, por exemplo, as categorias dos nossos trabalhos. Nós temos três grupos principais, conjuntos de dados, desenho do experimento e ambiente do experimento. Eu posso fazer alguns destaques sobre os resultados da pesquisa. Tivemos 64% dos documentos determinaram que o dataset, o conjunto de dados que... declararam o conjunto de dados que usaram. 73% não ofereciam uma lista completa das páginas analisadas. Isso torna impossível reproduzir o experimento, porque nós ficamos sem uma parte das páginas analisadas. Também temos que, no desenho experimental, 31% não declaravam que tecnologias eram usadas, que tipo de estruturas, 72% não determinaram a geolocalização, 76% descreveram o pipeline de processamentos de dados. 64% dos documentos omitiram a discussão ética, 21% deixaram de falar sobre as limitações e a ética, e 24% tornaram públicos seus resultados. Então, agora, passamos aos estudos de caso, que demonstram os impactos, e escolhemos estes para trazer aqui. Nós não vemos impactos. No primeiro caso, por exemplo, temos medições múltiplas de desempenho, realizamos medições múltiplas, um C4, um C5, temos o nome da tecnologia de crawling, usamos medições também aí, também o impacto de usar a interação do usuário, de imitar a interação do usuário, e C12 seria a localização do robô, do crawl. E queríamos mostrar se podíamos reproduzir resultados de trabalhos anteriores. Criamos 25 máquinas virtuais, cada uma delas, com uma configuração diferente, uma constituição diferente, em diferentes localizações, cada localização. Esses perfis também são, ou seja, tem a ver com a localização das páginas, as páginas web, tudo isso nos fornecem mais informação sobre os perfis, e essa votação nos leva aos perfis do navegador, perdão. A totalidade dos perfis foi de 24, 24 foi o total de perfis visitados das páginas, para verificar se os resultados poderiam ser modificados ou não. algumas informações, por exemplo, a configuração das medições, já falei sobre isso, vamos falar sobre o impacto, os resultados que tivemos nos diferentes navegadores. vocês podem ver que as caixas pretas, ou as colunas pretas, são as solicitações ou tomadas, ou seja, o rastreamento dessas solicitações, e as brancas são diferentes rastreadores. vermos os perfis do Chrome, do Firefox, o que é muito interessante é que não podemos ver aqui os perfis do Firefox, como, ou seja, podemos ver que os do Firefox tem 30% mais do que o do Chrome, chama a atenção, mas sempre tem mais solicitações ou petições. Aqui, vamos dar o resultado. Nós, na página, vimos uma média de 30% no tráfego dos perfis com interação, e no caso do Chrome, podemos ver um aumento de 36%. É uma descoberta muito interessante neste caso, mostrando que houve solicitações ou requests bem diferentes dependendo do navegador. Também vimos o aparecimento de diferentes scrollers ou trackers, perdão, rastreadores. Os trackers por perfil aparecem aqui. Vocês podem ver de três diferentes localizações dos Estados Unidos, do Japão e da União Europeia. Esses são os perfis agrupados segundo a localização. Vem também o número de solicitações, outra vez, os requests que mostram resultados congruentes de acordo com o que foi publicado navegador por navegador. Com isso, nós conseguimos replicar os resultados de estudos anteriores. O último, se vemos as mesmas páginas durante 12 dias e podemos observar as flutuações do número de requests, do rastreamento de domínios ao longo de todo o experimento. Isso foi uma medição diária, foi analisado o ecossistema, dos estados semelhantes de estudos que analisaram essas solicitações ao request. vimos o impacto das diferentes medições, vocês podem ver aí, que dão resultados bem diferentes. Para concluir, nossa enquete mostra que os estudos muitas vezes não documentam suficientemente a configuração do experimento, portanto, não é possível a sua reprodução ou replica. Nós conseguimos desenvolver umas diretrizes para fazer o desenho e os estudos da mediação da internet, fazendo também uma configuração de mediação mais extensa para diminuir as diferenças ou minimizá-las. Tivemos que fazer alguns ajustes e procurar formas de fazer estudos mais robustos na internet. Acabamos de publicar um trabalho sobre a semelhança das medições na internet sobre configurações experimentais diferentes. A CMIMC 2023, esse foi o documento que mostra a causa raiz entre os diferentes estudos. Muito obrigada. Obrigada, Nerula. Temos alguma pergunta para Nerula? Alguém? Eu tenho uma pergunta para você. No seu estudo, você falou sobre as conferências de segurança, cibersegurança e privacidade. Isso pode ser generalizado para um espaço onde a aplicação é mais ampla? Sim. Na nossa análise, nós estudamos os elementos centrais da rede, de diferentes elementos de pesquisa. Portanto, nós achamos que tem potencial para ter uma aplicação mais ampla. Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui conosco. nosso próximo apresentador é Agostinho Formoso. Agostinho trabalha com o desenvolvimento do IPCC, se especializa em desenvolvimento e criação de data pipelines e pipelines de dados. Ele trabalhou sobre conectividade na região da América Latina em 2023. Olá. Olá. Bom, meus slides estão em inglês Mas eu vou fazer a apresentação em espanhol Agradeço aos chairs E ao grupo de trabalho Acho que é muito importante Para a região trazer conteúdos De qualidade Eu sou a Agustin Formoso, trabalho para o Hype Mas este trabalho É um trabalho pessoal É uma colaboração que fizemos com o LACNIC E esta apresentação Baseia-se em um trabalho Bem maior Me referem que não temos muito tempo Para fazer a apresentação Então só vou compartilhar Os destaques do estudo Espero que deixe vocês interessados Para lerem o relatório Este documento Faz parte dos relatórios técnicos Na área de pesquisa e desenvolvimento Do LACNIC É um estudo de conectividade Alinhado com estudos de conectividade anteriores Que lançamos em edições anteriores Os estudos anteriores estavam baseados Principalmente na latência Mas aqui a gente quis acrescentar Com o uso de IXPs E fontes de dados alternativas Que podiam nos dar uma melhor visão Da conectividade O objetivo do documento É oferecer informações acionáveis No nível de operador Poder gerar Que os operadores tomem medidas Ações Depois de ver os resultados E principalmente Obter feedback deles Para ver se o que a gente visualiza No estudo Está alinhado com a realidade Que eles percebem Vou contar rapidamente Inicimos uma campanha de medições Com três routes E ICMP Com sondas Que rodam em dispositivos móveis Dessa plataforma Passamos em torno de 1.500 redes na região Com o objetivo de servidores De speedtest Que está na maioria dos operadores Para isso Fizemos um pequeno truque De DNS Nossos targets eram Sempre um nome de domínio País Ponto Nossa região Onde fazíamos a experiência No entanto Quando começamos a fazer Consultas de DNS O IP atrás Vai mudando Então essa foi uma forma prática De fazer a experiência Em grande escala Aqui eu estou mostrando Apenas os resultados No nível país Que a gente obteve Qual foi a nossa metodologia? Principalmente Criaram um trace route E depois percorrer O trace route Com cada hop Com cada hop Que a gente tinha uma resposta Tínhamos endereços IP Que respondiam alguma coisa Fizemos o seguinte Queríamos pesquisar Qual era a rede Que estava atrás Desse IP No caso dos ASN Fomos ao RIS do Raipe E procuramos a rede De origem Do prefixo Que inclui As rendas IP E para o caso Dos IXPs Fomos para o PNINDB Particularmente Para o campo IxPréfix Que Ao campo IxPréfix Que Iversi batia Com o que estava documentado Além da rede Acrescentamos informações De país Que foi um dos assuntos Importantes Do estudo Que vou apresentar Como acrescentamos As informações De país A primeira parte Foi Procurar determinar Quais eram os requerimentos Do estudo De geolocalização Um dos nossos objetivos Era ver Quando os três Atravessavam fronteiras De países Então Para nós Era suficiente Saber onde estava O IP Em qual país Não precisávamos Informações Muito precisas De geolocalização Apenas o país Onde estava Mas foi Um grande desafio Usamos cinco fontes De dados Para geolocalização Listadas assim Da maior confiabilidade Para a menor confiabilidade A primeira Foram redes Que sabíamos Que estavam operando E a gente visualizava Nos três routes Como a Kamae Level 3 Cloudflare Que sabemos Que operam Em vários países Depois Consultamos O serviço Dos geofeeds Do Lagnic Para ver Quais endereços E IPs Os operadores Falam explicitamente Que operam Nos seus países Fizemos o download Da questão Do Ripe IP Map Que tem Infelências Baseadas Na atenção Depois Tinha alguns casos Que não conseguiam Fechar Alguns Trace routes Ou alguns Pins Da Argentina Para os Estados Unidos Com 20 milissegundos Ou menos Então ficamos Uma inferência Baseada na latência Especificamente Para o estudo E se essa fonte De dados Não trazia nada Usávamos a informação Do registro Da visualização O que eu queria Lhes mostrar Era que Embora a gente Possa consultar Diferentes fontes De geolocalização Grande parte Das informações Acabou vindo Dentro das informações Do registro Então Depois que processamos Todos os dados Começamos a fazer Este tipo de gráficos Temos um Trace route A partir dos dados IPs Começamos a processar Os hops adjacentes Entre diferentes sistemas Autônomos Para podermos Começar a processar Os links Do gráfico Ali a gente Vê o tamanho O nó O tamanho do nó Depende da sua centralidade Cada cor é um país Que eu tivemos O mecanismo De geolocalização E para os nós Pintados Totalmente pintados São SNs E os que tem branco No meio São os IXPs Este é o caso Da Argentina Com Os dois grandes nós De telecom E cabase Que são grandes Localizados Na parte mais central Do gráfico Depois Alguns outros exemplos O caso do Chile Com grande presença Do PIT Chile Algumas poucas Redes globais Que a gente Viu nos Trace routes O caso do México Com alguns Poucos IXPs E muita Conectividade Entre ASNs Que estavam Alinhadas Com as expectativas Que nós tínhamos O caso Da Bolívia Onde nenhum Dos Trace routes Que lançamos Da Bolívia Saiu Da Bolívia Esse Foi um dos Indicadores De boa Saúde Quanto ao Roteamento Do país E a presença Do PIT Bolívia Nos resultados O slide Ficou um pouco Fora do Foco Mas Isso aqui É um ranking De 10 redes A percentagem Que vocês Visualizam É dos Trace routes Que passaram Por cada Rede Da mesma Forma Que na Argentina O documento Tem rankings Para cada País Aqui podemos Ver informações Semelhantes As que Vinhamos No gráfico Com Telecom E Cabase Na posição Alta Do ranking Com percentagens Bastante Altas Quanto aos IXPs Também a gente Quis colocar O foco No estudo Sobre isso Quando a gente Deu uma olhada Na percentagem De 3 routes Que passam Pelo IXP Do país Isso aqui Realmente Usam IXP A gente Viu valores Típicos De por cima De 40% O que achamos Bastante saudável Um uso Bastante alto Do IXP Em geral Os IXP Estavam na parte Mais alta Dos rankings Dos países No entanto Tinha dois casos Que não batiam Com as expectativas Que tínhamos Que são os casos De Brasil e o Chile Com grande presença Do IXP E que mostraram Percentagens baixas No gráfico Mas não fala Tanto do Brasil E do Chile Mas a plataforma De medições Que a gente usou Que tem um viés Para redes móveis E não para outro Tipo de redes Quando a gente Vê os 3 routes E analisa A informação De latência A gente Procurou ver Se tinha uma Diferença Entre os que passavam E não passavam Por IXP E também Ver como As curvas Têm uma Pequena Mas notável Diferença A curva preta Está mais Do lado Das latências Mais baixas Em comparação Com a curva cinza Só para lhes dar Assim Para sinal Que passar por IXP Em geral É com menor Latência Custo de latência No caso da Bolívia Que para as latências Baixas Apresentou Curvas semelhantes Quando a gente Olha os Persídeos mais altos Da curva Começa a perceber Uma diferença No que diz Respeito A qualidade Do serviço Esse aqui É o caso Do Panamá Que tinha Diferenças Bastante importantes E para começar A encerrar A apresentação Eu queria referir Um pouco Sobre a qualidade Dos dados É bom ter Muitas fontes De dados Mas quanto mais fontes Temos Mais erros Podemos introduzir Eu falei Sobre geolocalização A plataforma De medições Que tem um viés Para operadoras móveis Eu assisti Na conferência Se você não está No PIRINDB Você não existe É o caso Para o nosso relatório Temos a visão Que o PIRINDB Nos dá Dos dados E também O que eu referi Sobre os casos Do Brasil E o Chile Esta é a primeira edição De alguns outros relatórios Isso foi no nível País Mas queremos ver Também a conectividade Entre os países E queremos saber De vocês Se vocês têm Outras métricas Que poderiam ser Interessantes Como erros Perdas de pacotes Agradecemos Ao staff do LACNIC Que ajudou muito Na revisão Do documento Também Ao pessoal Da ANTEL E do PIT Chile Que nos ajudaram A verificar Alguns casos Casos especiais Que vinham Os no TRISROD E que não batiam O que a gente esperava E agradecer a vocês Pela atenção E pelo tempo Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Agostinho Temos alguma pergunta Para Agostinho Alguma pergunta Podem perguntar Em espanhol Português Ou na língua Que preferirem Eu só queria saber Porque não Ficou bem claro Vocês vão publicar O estudo Documento completo Desculpa Que não ouvi A pergunta Vai ser publicado Vai ser publicado Esse documento completo Sim No site Do LACNIC Tem uma seção Por baixo De I mais D Que tem uma série De relatórios técnicos Isso está na parte De relatórios técnicos De interconexão Poderão encontrá-lo ali Já foi publicado Ainda não Está na fase De revisão final Mas vai ser publicado Nas próximas semanas Obrigada Muito obrigado Vocês tenham curtido Esta sessão E eu gostaria De lembrá-los Sobre como podem participar Temos uma lista De e-mails Que estará aberta Todos os anos Para apresentações E também Temos Temos um e-mail De quem dirige Então podem mandar Feedback No e-mail de baixo Então Se Vocês querem participar E fazer análise Fiquem prontos Para a sua próxima sessão Que vai ser Provavelmente Em maio E fiquem prontos Com suas apresentações Eu gostaria Antes de encerrar Agradecer A todos Que fizeram Suas apresentações E ao professor Fabián Foi uma grande honra Contar com todas Essas apresentações Mas gostaria De agradecer Especialmente Os nossos tradutores Que fizemos Que trabalhassem duro Especialmente Trinidad Pauline Marise Cristina Stephanie Uma salva de palmas Para elas Eu gostaria De agradecer Também Guilherme Titileu Por ajudar Na criação Deste grupo De trabalho E pelas orientações Da equipe De pesquisa E desenvolvimento Do LACNIC E um agradecimento Especial A minha A Elisa Que foi como se fosse Minha treinadora Então Desculpem que estouramos O tempo Mas eu fico muito feliz De ver que vocês Ficaram por aqui Será até a próxima Muito obrigada Uma outra foto Bom Agora continua Assim não perdemos Mais tempo Vamos passar Para o encerramento Do DNS Hackathon Para isso Convido último com B Obrigado.